e reparei no vídeo gente o homem de blusa azul e short azul ele vai ali ó da banca pega caixinha de som repara que vai fazer ele vai vir aqui para o balcão para recepcionista e aí vocês vão ver o que ele vai fazer um cara lavada vagabundo desclassificado ladrão vai trabalhar amigo para poder você ter o dinheiro você comprar sua caixa de som e não fazer isso isso é feio aqui aqui foi João Dourado Bahia João Dourado Bahia João Dourado Bahia e ele vai ali novamente Oi e aqui eu sei se ele pega na caixinha olha o que vai fazer viu e ele vai colocar a caixinha no bolso traseiro do short e olha para o lado aqui é na texel celulares do nosso grande amigo Júnior de Júnior e eu fui João Dourado Bahia hoje e por volta da manhã em João Dourado vagabundo safado esse cara aí viu e aí e aí e aí Obrigado.